Eu até estava lendo uma matéria antes de vocês virem aqui e eu vi que vocês ajudaram muito os jogadores que estavam parados, que estavam mal financeiramente, né? O museu teve uma participação nisso, né? Tem. A gente tem, a gente já criou um laço com os ex-jogadores, com os jogadores, que a gente não tem muita frescura de chegar para eles, como eu cheguei, por exemplo. Isso eu falo aqui abertamente porque ele também fala para o João Luiz, que é um lateral do Vasco, maravilhoso. Uma técnica absurda que o próprio Paulo César da Caju fala que é difícil. O Paulo César da Caju ilogia alguém fala que aquele ali realmente jogou muita bola. Eu cheguei no evento e ele estava rindo assim, meio... Eu olhei e falei, o que houve? Parecia que estava com dor de dente, né? E ele falou, olha, cara, eu estou com um problema nos dentes, né? Eu precisava de uma dentadura. A gente falou assim, então, bom providenciar essa dentadura. Como é que a gente faz? A gente põe nos nossos grupos. Precisamos de um dentista que faça um protético e faça uma dentadura para o jogador. Cara, em cinco minutos aparece. E aí ele fez a dentadura, botou a dentadura e a gente foi comemorar com o Paulão Sete Cordas num boteco, ele comendo amendoim para testar se a dentadura estava boa, né? Caraca, muito forte, cara. E agora está aqui a sua dente, mano. Mas vocês encontram muito, cara, esses jogadores... Porque, tipo assim, eu sou lá de Magé, né? E a gente escutava muito lá em Magé, lá perto de Garrincha, nasceu lá. O Paulo Grande. O Paulo Grande lá. Meu pai era de Santo Aleixo, era um bairro lá de Magé. E o pessoal falava muito que o Garrincha acabou a vida já meio ruim das pernas, assim, financeiramente. Olha, ele não tinha dinheiro para pagar o velório, a família. Vocês encontram muito jogador assim, cara? Os caras que não conseguiram juntar, pô, financeiro ali, juntar dinheiro e gastaram tudo ali quando ganharam. Porque também o futebol, antigamente, não pagava tanto igual hoje. É, você ia falar, né? Mas já dava uma condição de vida melhor do que a galera recebia normalmente, né? Vocês encontram assim? É, eles não se prepararam muito, né? O próprio João Luiz falou que assinava... Não assinava, era coisa em branco, entendeu? Fazia porque gostavam de jogar bola. Caraca. Então, o que a gente encontra muito é aquele jogador que... Que não... Por exemplo, aposentadoria. A gente hoje tem um advogado voluntário. Porque quando eu chego para o jogador e falo você recebe aposentadoria? Ele fala, não, porque o clube não recolhia, não recebo nada. A gente põe um advogado e a gente conseguiu com que muitos jogadores passassem a receber aposentadoria por conta desse trabalho voluntariado que a gente faz, entendeu? Não só de aposentadoria, como, por exemplo, de jogadores como um dos grandes ídolos dele, Mendonça. Sim. Que a gente ajudou, colocou... Não nós fomos que colocamos ele numa clínica de recuperação, né? De drogas. Mas a gente foi, levou o Adílio lá para fazer uma visita. Você vê, o Adílio foi lá, pô, para dar esse apoio. Caraca, maneiro. Uma clínica. Dois camisas oito dos auros temos do futebol. A gente levou as camisas para ele, a gente botou os dois com a camisa. Então a gente leva os jogadores para a clínica de recuperação, a gente põe dentadura, a gente consegue aposentadoria, a gente abastece a escolinha de ex-jogadores, que às vezes a gente chega lá para fazer a matéria e o cara tem uma bola furada, não tem colete, não tem nada, e a gente, com a ajuda dos amigos, a gente não tem patrocínio, a gente é movido à paixão dos torcedores, do pessoal que gosta do museu. Caraca! Não, não é o... Desculpa, Alô. Não, pode falar. Nosso maqueiro. O maqueiro, o Mike Tyson, que foi uma lenda do Maracanã... Não sei se você lembra, você é o maqueiro. Não, não sou novo. Era o maqueiro, cara, um negão forte para caramba, que infelizmente no final da vida teve um problema de doença e tal, e questão financeira também. Nós fizemos uma matéria, já conseguimos uma camisa do Brasil, Pelé autografou em homenagem a ele, fizemos um leilão, que arrecadou para... 22 mil reais. Caramba, cara. Ele tinha glaucoma, a gente conseguiu o oftalmologista de graça, ele faleceu logo depois, mas o filho dele é agradecido até hoje, porque ele fala que ele teve um merecimento, era um maqueiro. Ele era maqueiro do Maracanã, não. O Maracanã. O Clórico. Ele entrava sozinho às vezes, sem marca, botava o jogador no ombro e saía. Que isso, cara. Ele era muito forte. Mike Tyson, se você botar o Museu da Pelada, Enéas, Mike Tyson, você vai ver essa matéria. A gente levou ele para o Maracanã, levamos 12 jogadores, entre eles do Ilho e do Fluminense, cada um levou uma camisa para ser leiloada. Paulo Certa Caju, Adílio, leiloamos todas essas camisas, mais a do Pelé. E com o dinheiro, a gente é regador. Nunca fica nada para a gente, zero para a gente. A gente sempre, todos os projetos que a gente consegue, vai 100% para o jogador. E com o dinheiro.